Mas, primeiro de tudo, o que é o Startup Visa? O Startup Visa é um programa que o governo canadense lançou para trazer mais empreendedores para o país. Através desse programa, você consegue a residência permanente e também um visto temporário de trabalho, onde você pode vir para o país, continuar crescendo a sua empresa antes de obter a residência permanente. Legenda por Sônia Ruberti